Na cultura de Excel, no mindset de Excel, cada área calcula, é muito comum, isso aqui é muito comum, cada área calcular valores diferentes para o mesmo indicador, lá o faturamento. A área de financeiro calcula um indicador, a área de vendas calcula outro indicador, calcula outro valor para o mesmo indicador, e o comercial calcula outro valor, e a produção calcula outro valor para o mesmo indicador. Isso é muito comum, em reuniões, duas áreas mostram um indicador, e cada uma mostra um valor diferente para uma mesma coisa. Isso é muito comum, porque acontece o quê? Silos de dados. Silos de dados, caixinha, caixinha, pensamento de caixinha, principalmente em empresas departamentalizadas, cada departamento é um símbolo de dados, cada área é dona, a figura lá, o dono, o dono dos seus dados, tem uma coisa lá, o dono da planilha, tem um cara lá, geralmente é o planilheiro lá, o operador lá, o que faz serviço de pedreiro lá, o dono da planilha, o planilheiro. Cada área é dona dos seus dados, então os dados são da área, e não da empresa, olha só que problema, né? Olha só, os dados são da área e não da empresa, isso está completamente errado, né? Os dados têm que ser da empresa, os dados têm que ser padronizados para a empresa, e não ser o dado da área. E muitas vezes, quando a gente começa a migrar, a mudar para uma cultura de BI, as áreas começam a ficar incomodadas com isso aqui, né? Começam a ficar incomodadas, porque antes o cara lá, eles mesmos faziam os relatórios, com os dados que eles extraíam lá, exportavam do sistema, né? Tinha aquela planilhinha lá no bolso, né? Aquela planilhinha lá que só quem, só a área entende, só quem faz entende, só o carinha lá, o planilheirozinho lá, o operador entende, né? E quando tenta migrar isso aí para uma cultura de business intelligence, né? O pessoal fica meio cabreiro aí, não quer fazer, porque aí os dados vão ser da empresa, não vão ser mais da área dele, né? Vai perder, ele acha que vai perder a autonomia, né? Isso aqui é comum, né? E também na cultura de Excel, tem um trabalho braçal, né? Lá na atualização dos relatórios, né? O cara, o operador lá, o pedreiro lá do Excel, o planilheiro lá, vai ficar lá, passar lá 15 dias para atualizar, uma semana, 15 dias, 3 dias, 5 dias, para poder atualizar os dados, né? Para poder consolidar as informações. Então, na cultura de Excel, tem todos esses problemas aqui, né? Cilos de dados, figura do dono dos dados, né? O departamento, ele acha que ele é o dono, o departamento comercial, acha que ele é o dono dos dados de venda, por exemplo, né? De faturamento, não, né? Os dados são da empresa e não são da área. Os dados são da empresa e não são da área, né? Aí, por isso, muitas vezes, né? Cada área calcula valor diferente para o mesmo indicador, né? Isso é muito comum, né? E, principalmente, em empresas departamentalizadas, né? E tem também o trabalho braçal lá no Excel, né? Coisa do... que não tem sentido mais nenhum acontecer isso, né? Chegou na área aí, Theilson, Luiz também. Beleza, boa noite. Na cultura de BI, a coisa muda um pouquinho de figura, né? Na cultura de BI, ó, se você for para o Power BI com a cultura de Excel, não adianta nada, tá? Olha só. Não adianta destacar isso aqui. Destacar com sublinhado. Sublinhado. Não adianta nada, pois os mesmos problemas da época do Excel vão continuar acontecendo, né? Então, se você simplesmente trocar do Excel para o Power BI e continuar com essa mesma cultura que eu falei aqui em cima, né? Continuar com esse mesmo mindset daqui de cima, não vai mudar muita coisa, não, tá? Só estarmos trocando uma ferramenta pela outra, né? Mas os mesmos problemas vão acontecer, né? Então, o Power BI não foi feito para trabalhar desse jeito aqui, né? O Power BI não foi feito para trabalhar desse jeito. Não foi feito para trabalhar desse jeito, né? Beleza? Na cultura de BI, então, como é que foi feita a cultura de BI, né? Então, no Power BI, a filosofia é centralização e padronização dos dados, né? Dados centralizados e padronizados, né? Governança, né? Governança, rastreabilidade, né? Governança dos dados. Os dados não... Os dados são da empresa e não são das áreas específicas. Então, o que acontece muito lá no mundinho do Excel, né? É que cada área acha que é dona do seu dado, né? Cada área prepara os seus relatórios, ela acha que ela é dona do dado, né? Ela se sente empoderada com isso, né? Quando a gente começa a vir para o mundo de BI, né? O mundo de governança, o mundo de padronização, né? O mundo de centralização, os dados passam a ser da empresa, né? Os dados são da empresa e não da área, né? Então, dados lá de faturamento, de notas, de clientes, não é da área comercial. É da empresa. É da empresa. O dado é da empresa, né? O responsável pelo dado pode ser... É outra história, né? O responsável pelo dado pode ser uma área, mas ela não é a dona, né? Ela pode ser a responsável, né? Ela pode ser a responsável. Por exemplo, dados lá de recrutamento e seleção, o responsável pode ser o RH, né? Mas os dados não são deles, né? Os dados são da empresa, né? Então, é importante ter esse mindset aí de padronização, de governança, né? E de que os dados não são de áreas específicas, são da empresa, né? Apesar de que uma área específica pode ser a responsável, né? Mas ela não é a dona, né? O dado é da empresa. Beleza? E é justamente por falta disso aqui, né? Justamente por falta disso aqui, que esses problemas aqui acontecem, né? Que esses problemas aqui de cima acontecem, né? O cara... Cada área calcular um valor diferente para o mesmo indicador, né? Cada área tem um índice, um KPI, e calcula um valor diferente justamente por isso, né? Porque cada área faz... Tem sua planilhinha, né? Cada área tem sua planilhinha, cada área usa a sua tabelazinha dinâmica, Cada área usa seu filtrozinho lá, né? Faz um tratamento diferente, né? Uma roda lá um código VBA, a outra faz uma tabela dinâmica, copia e cola, não sei o quê. Aquela confusão, né? Lá do Excel, né? Que a gente sabe como é, né? Aquela confusão toda lá que não tem sentido nenhum mais Existe essa confusão no mundo de hoje, né? A gente está em 2022, né? Se a gente estivesse em 80 e pouco, eu ficava calado. Mas a gente está em 2022, não tem sentido nenhum. Usar Excel para relatório ainda, né? Tanto é que a própria Microsoft afirma isso, né? Beleza. E como é que isso aqui acontece, né? Como é que a gente pode centralizar, padronizar, trabalhar com governança, né? Como é que a gente pode fazer isso? O BI clássico, né? O BI clássico segue esse processo aqui, Onde a gente tem as fontes de dados, por exemplo, A fontes de dados pode ser arquivo Excel, Pode ser banco de dados dos sistemas transacionais, né? Pode ser a web, pode ser arquivo CSV, né? E aí passa por uma área de preparação, Depois vai para um DW, né? Um Data Warehouse. A gente vai focar na quinta, está na quinta. A gente vai falar de Data Warehouse, A gente vai criar, inclusive, Data Warehouse dentro do Power BI, né? Data Warehouse, os dados já estão no modelo dimensional, né? Que é o modelo de fatos e dimensões, né? Então isso aqui nada mais é do que um banco de dados, né? Com os dados transformados da fonte, Do modelo transacional, né? Dados quebrados, né? Altamente normalizados, Para uma desnormalização com dados no modelo fatos e dimensões, né? E o Power BI conectar nesse banco aí, o DW, E fazer as análises. Só que isso é um cenário custoso, né? Isso é um cenário custoso, né? Por quê? Porque precisa ter um banco aqui, né? Custa dinheiro, né? Tem um SGDBD, né? Tem um banco de dados na Oracle, SQL Server, né? Custa dinheiro, né? E tem um administrador também desse banco, Tem um DBA, né? Custa dinheiro também, custa um salário, né? Custa dinheiro, né? Você pode replicar essa mesma filosofia toda aqui, Esse mesmo processo aqui, né? E pode ser replicado, né? Bem próximo disso, Dentro do próprio Power BI, né? Essa mesma lógica pode ser feita dentro do próprio Power BI, Ó, por meio do Dataflow, né? Por meio do fluxo de dados do Power BI. O Power BI tem uma ferramenta, né? Justamente, né? Para fazer algo parecido com isso aqui, né? Algo parecido com isso aqui. Olha aqui, mesma lógica aqui, ó. Data source, as fontes de dados estão aqui, né? Está lá o banco de dados do sistema transnacional, Arquivo CSV, planilha Excel, dados da web, né? E aqui, ó. Aqui é o Dataflow. Está aqui o DF. De Dataflow, fluxo de dados. Já está incluso no Power BI. No Power BI Pro já está incluso, tá? Então, o fluxo de dados nada mais é do que o tratamento desses dados armazenados na nuvem, lá no Azure, Data Lake Storage, geração 2, né? Gen 2. Para isso, isso não importa para vocês. Isso fica transparente, né? Para a gente, isso aqui fica transparente. Para o usuário, isso aqui é totalmente transparente. Ele fica lá no Azure, né? É armazenado lá no Azure, mas para a gente não importa isso. Já está incluso na licença do Power BI. Então, os dados ficam na nuvem da Microsoft, tá? Pode ter essa centralização aqui dos dados na nuvem da Microsoft. Ele diz aqui, ó. Dados são armazenados como entidades lá no Command Data Model, tá? Lá no Azure, tá? Mas isso aí é transparente, tá? A gente não precisa se preocupar com isso, né? E a partir desses dados tratados e já lá na nuvem, né? Para toda empresa, você pode conectar, pode desenvolver em cima desses dados aqui os modelos de dados, os datasets, né? Cubo. O famoso cubo de dados. Dataset ou conjunto de dados ou cubo de dados, né? Então, você pode conectar no Dataflow e criar datasets, né? Que são... Eu vou falar já já dos datasets, tá? São os modelos de dados, né? Os relacionamentos e as medidas, né? Os cálculos, né? Os cálculos. Então, os cálculos, efetivamente, né? Dos indicadores ficam aqui no dataset, né? No dataset. No modelo de dados, no conjunto de dados. E, a partir disso, a partir do dataset, você pode ter o seu report, seu relatório. Seu relatório. Inclusive, um dataset, né? Pode ser desenvolvido vários relatórios em cima de um mesmo dataset. Eu vou mostrar um exemplo aqui, tá? Pode ser desenvolvido vários relatórios em cima do mesmo dataset, né? E, a partir do relatório, a gente tem dashboard, né? Não sei se vocês sabem, mas tem uma diferença, né? Para a Microsoft, tem uma diferença entre relatório e dashboard. Dashboard é uma coisa, report é outra coisa, tá? Então, quando você estiver falando painel, painel é dashboard em português, né? E relatório é report em português. Beleza? Então, o fluxo que a gente pode simular, né? Esse esquema aqui, né? Esse esquema aqui que é bem mais custoso, né? É bem mais custoso isso, né? Porque eu preciso ter banco de dados, né? Preciso contratar ferramentas de banco de dados, né? Preciso ter pessoas para administrar isso, né? Ter lá um administrador do banco de dados, né? Um DBA, né? Ter um cara lá para montar isso aqui, né? Uma pessoa especializada nisso. Isso custa dinheiro, né? Isso custa caro, né? Então, já no PORBA, isso está top 100% incluso lá. A partir de 9,99 dólares, né? Na PRO, né? Ou na PPU, também está incluso lá. Tá? Então, pode ter esse fluxo aqui. Só revisando, né? Eu tenho as fontes de dados, onde eu conecto no fluxo, o Dataflow aqui, ó. Levo essas fontes para cá, trato na nuvem, né? Com o Power Query na nuvem. Trato aqui, disponibilizo isso para os usuários da empresa, né? Para os desenvolvedores de data sets, de modelo de dados. O cara pode conectar, então, nessas tabelas padronizadas e desenvolver aqui os indicadores, né? Os indicadores estão aqui, ó. Estão no data set. No modelo de dados, ou em português, chamado conjunto de dados. E a partir disso, outras pessoas podem conectar nesses data sets aqui e criar relatórios, né? E criar relatórios em cima desses data sets, né? E como os indicadores estão aqui, né? Estão no data set, vai ter no relatório, vai ter a padronização, né? Se os cálculos estão aqui e o cara está conectando aqui, no data set, o relatório está conectando nesse data set e o cálculo está lá, então, vai estar padronizado para toda a empresa esse cálculo, né? O relatório vai mostrar esse relatório aqui, né? Esse relatório aqui vai mostrar o mesmo indicador desse outro relatório aqui. O relatório aqui vai mostrar o mesmo indicador desse relatório aqui.